Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei uma subtração. 2001 menos 492, quanto que dá? Vamos fazer essa subtração passo a passo, bem devagar, para que você entenda direitinho. Vamos começar escrevendo aqui o 2001. Logo abaixo dele, vamos escrever o 492 da seguinte maneira. Perceba que tivemos o cuidado de posicionar algarismos de uma mesma ordem em uma mesma coluna. Então, temos aqui a coluna correspondente à ordem das unidades, a coluna correspondente à ordem das dezenas, a coluna correspondente à ordem das centenas e a coluna correspondente à ordem das unidades de milhar. Veja que aqui no 492, não temos um algarismo representando aqui a quantidade de unidades de milhar, como se fosse um zero aqui. Então, agora a gente coloca um traço aqui, dessa maneira, e o símbolo indicativo da subtração aqui do lado. Pronto, estamos preparados para começar a fazer a subtração. Vamos executar os passos do algoritmo agora. De onde tem um, podemos retirar dois de acordo com o algoritmo? Não, porque um é menor do que dois. A gente olha para o algarismo vizinho para ver se dá para pegar daqui. Aqui, como tem zero, não dá. Olha para o próximo, aqui tem zero, não dá. Olha para o próximo, aqui tem dois, dá. Então, a gente vai tirar um daqui. Tirando um daqui, ficamos com um ainda, né? O um que a gente tira vale dez na ordem anterior. Como aqui tem zero, a gente vai aumentar dez, então vai ficar com dez mesmo. Tá certo? Mas a gente vai tirar agora até chegar aqui, né? Então, vamos tirar um daqui. Fica nove. Um que a gente tirou vale dez na ordem anterior. Como aqui tem zero, fica dez. Mas eu vou tirar um daqui. Vou tirar um daqui, vai ficar nove. A gente aumenta dez na ordem anterior. Como aqui tem um, vamos ficar agora com quanto? Com onze, porque a gente aumentou dez. Agora, meu amigo, estamos com tudo pronto para fazer a subtração. Onze tira dois. Quanto que dá? Onze tira dois, fica nove. Até porque nove mais dois dá onze. Observe, nove, dez, onze. Então, nove, dez, onze. Se você coloca dois, né? Ali no nove, se você coloca mais dois, dá onze. Então, onze tira dois, fica nove. Tá? Continuando. Agora, na ordem das dezenas. Nove tira nove, fica quanto? Fica zero. Então, bem aqui temos zero. Nove tira quatro, quanto que dá? Nove tira quatro, fica cinco. Até porque cinco mais quatro dá nove. E na ordem das unidades de milhar, Temos aqui um tira nada, ainda fica um. Então, é isso aí. Dois mil e um, menos quatrocentos e noventa e dois. Quanto que dá? Dois mil e um, menos quatrocentos e noventa e dois. Dá mil quinhentos e nove. Nessa subtração, vamos relembrar os termos? Vamos? Eu adoro relembrar os termos. Na subtração aqui, com números naturais, o número maior, digamos assim, é o minuendo. É o minuendo. Aí, esse aqui, ó, é o subtraindo. O resultado de uma subtração, a gente chama de diferença ou resto. Então, o minuendo era o dois mil e um, o subtraindo, o quatrocentos e noventa e dois, e o resultado, né, da subtração, a diferença, é o mil quinhentos e nove. Então, se você tivesse dois mil e um reais na sua conta corrente e gastasse quatrocentos e noventa e dois comprando alguma coisa, digamos, um tablet, não é? Você ainda ficaria com quanto na conta corrente? Mil quinhentos e nove reais. Se você quiser verificar que a conta está correta, você pode adicionar a diferença e o subtraindo. O resultado dessa adição tem que dar dois mil e um, que é o minuendo. Se não der, a conta está errada, tá? Então, verifique aí você. A gente fica por aqui. Mas antes, deixa eu dizer uma coisa. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. É muito importante pra gente. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo se você entendeu tudo direitinho e quer que esses vídeos continuem. Gente, um abraço e até a próxima. Tchau!